Fala ai pessoal, meu nome é Leandro e se vim vim nesse vídeo. Dessa vez eu estou aqui com o gravação 03-4 e vou fazer meu emprego de Free Fire com o grafo no padrão. Será que vai rodar bem ou não vai? Então bora testar. Como vocês estão vendo no padrão, auto-pense não loca né. E é basicamente isso. Então bora testar. Se gostar do vídeo, deixe de gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos. Eu queria cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então fiquem com a minha opinião. A gente não move, deixa eu ver. Dá um pequeno leitezinho, mas no geral está rodando bem. Abra a porta, quero sair. Socorro! Socorro! Não é dezenove ainda não. Sua batalha, seu estilo. A gente não vai entrar. Vamos lá em pé. Eu vou ver no que vai dar. O cara está aí, né? Eu vou dar muito de verdade. Fecha o que vai estar mais rápido de tudo? Não vai. Ita é um hack? Não vai. Eita é uma coisa, não vai. Eita é a porta. você tá aí doido, o cara é... tá rápido demais, velho sei lá, o cara na autorização, não sei nem se errar se é um jogador profissional, se é alguma habilidade esse cara tá correndo ali não sei o que fizeram, não é feito uns ovos no momento fica legal vamos ver se vai continuar assim ai ai ai, não deu nem pra me esconder oxe é, o cara aqui é dói ai deu pra vocês que tem uma ideia tá rodando até legal, né então, se não é só o vídeo deixa o seu gostei compartilhe, inscreva-se e marque o sininho pra não perder meus vídeos e pra cada um de vocês vocês são incríveis então, tchau e até a próxima tchau